E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal RimaSoloHD, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like e deixa nos comentários top 5, top 10 MCs, os MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD, rapaziada, já tô fazendo hora demais, né? Então bora lá reagir a essas batalhas incríveis e absurdas, bora! Só na vez que há a rima que for sua, enquanto fominha cê nem sussurra, não pensa, e quando for rimado em cima do verso que compensa, comédia na seletiva não brota, cê sabe que pra mim cê não passa de ser um boroca, nós é esteite large, o bagulho é pique e o Tony Hawk, de rex diz a não ver, no barulho é crauque, isso que faz, calma terceiro, mas segue tranquilo porque eu sou verdadeiro, eles cortaram o rima aí pro estalheiro, quero ver, manda seu verso, eu já cansei desse papinho, então abro seu ouvido que você vai escutar, cê falou da minha vida, do que eu vou conquistar, ah, na moral, meu mano, eu vou passar borracha, história, merda, é o caralho, quem eu orgulhei não acha, tá ligado, então escuta, falta a trua, com a amor da minha história, não vai engrandecer a sua, e tudo que cê faz é hipótese e a crua, ajuda o cachorro, ignora o morador de rua, então vai se fugir, mas não vai se fugir, mano, a vida de um cachorro não é mais que um ser humano, as duas são importantes, igual eu, igual você, e se cê não acha isso, na moral, vai se fugir, igual seus alivados, é isso, o que eu te digo, hoje eu vou separar o joio do trigo, então firmeza, faz assim meu chegado, eu não te chamo mais de humano, só te chamo de arrombado. Música 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 Tô seguindo alguém tranquilo e faço o meu plano Até porque eu sou preto, nunca fui loiro e não tô sozinho Hoje vocês estão vendo a contradição, Zuluzão é preto, só para baixinho Vai deixando o like se inscrevendo, rapaziada, se inscreve aqui no canal Os caras são bravos demais, só bota Vou te bater agora que isso daqui compensa Você falou que nós ia correr E volta e volta, você correu na seletiva de imprensa Nós não vamos correr não, mas calma que eu te mato que eu tô na improvisação Se eu fosse correr, eu tô tranquilão Branco correndo é atleta, preto correndo é ladrão Isso é verdade, eu tô rimando hoje a cara da comunidade O Zuluzi, pra mim é o Playboy Você tomou com o Mr. M, tá ligado? É o anti-herói E agora você tá correndo, Playboy Você não atacou, por que tá correndo? E aí, eu mostro que você é consequente Agora me chama, te batia na minha frente Tá com cara de bunda agora? Esses MC, eles só decoram Deixa eu te dizer, vou te bater Cê fecharam com o mano errado e cê vão se fuder Se fuder aqui no Brasil Sem maldade parte, isso não é 20 de trio E sem maldade eu faço rap aqui na linha É tchau para os Playboy que nós é o trio da família Blah, 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 não entendi o fim Ataque pro melhor, só atacaram o Liu Vi Por isso, e agora cê vai se fuder Se xinguei o sofá-tia, você vai fazer o quê? Quem mais? Quem mais? Eu sou do Tik Tok, eu não entendi Eu acho que ele nem é MC Esse cara nem devia estar aqui Desenrola, bate e mata os MC Esse que é o esboço, sabe que eu não tô no fundo do poço Eles rimam mal e foi só o esboço, o Tik Tok não Porque o coit é no pescoço A gente tá na norte, excesso de punch contra o excesso de suporte Pedro Drick tá mó pra belicear tá forte É que deu errada a cirurgia de simbose Ele atacou, mas pagou de cuzão Falou que é racista, mudou pro meu irmão Não, você é vacilão, digo que não Foto nos racistas e adversários sem educação Faz barulho, batalha da noite Tá no pit, que é o quê do tric Até o pente cai, não dou xilique Cê tá ligado, nós não decora Nós não era o corredor, quem saiu correndo agora? Eu não saí correndo, agora vai se fudê Eu tô na sua frente, aí vai fazer o quê? Eu sou corredor, ele é uma piada Eu vou sair correndo da mesa, dá pra fazer corada Ele não rimou, só travou, falou da mesa corada Mas eu passo tudo de improviso e joga rima na sua cara O pé do tric, rima e brasa Ei, Samuel, busco seu filho, leve ele pra casa Eu tô te respeitando, Samuel, você é foda, moleque Eu te amo Chamar o Samuel, que ele vem te bater Samuel, Chloe, eu quis ser melhor do que você Então pode, país corto Agora ele quer vir falar do nome dos outros Eu prefiro o Chloe, que eu vou te dizer O prego é preto, quebrada, não playboy igual você De novo, de novo Mas eu tenho coragem, você não tá vendo o que você Tá perdendo e é bonito que salva-pia Calma, calma, calma Três, dois, um Primeiro ele cita um santo, depois eu que sou a oclusão Primeiro você é um esgoto e não exerce sua função Falou até do meu erro, pro meu erro hoje eu peço peitão E o que atira no irmão é atirar sua pedra e ficou defamado Não, eu não escondo a mão Eu tô botando a cara aqui no palco Porque ele é um vacilão Nessa vida você não exalto Sabe por que respeito o Samuel do improvisado Eu só respeito o preto, ele fala que é o sabota de delineado É, pode pá, rapaz Ele nem passa delineado, a namorada dele não faz Ele fala até que é o Samuel E é por isso que você é um chacota Samuel com o sire na cabeça, o autor da sua derrota Bate power, batalha da norte, ei Tá ligado? O que você falou Eu não sei se é quatro ou dois versos Mas nessa levada mesmo que eu vou Então vocês têm uma semelhança Por isso que eu não te ouço O maior campeão da aldeia E o filho dele tá dentro do poço Não tô dentro do poço Você sabe que hoje rimba você não porta Não tô dentro do poço Quinhentos conto, no poço tá uma nota Só que calma, porta Hoje eu já faço um improvisado É sério mesmo, você tava vindo do poço Ixi, fudeu Acho que ele tava furado Ele não tava furado Mas eu te tirei porque você é um jé Tava no poço, depois cê saiu Pra separar na sola do meu pé Por isso mesmo que cê tá fudido Entende? Que cê não é fante Vocês gritaram pra isso Rima o clichê Geração só de suporte MC de suporte Só que eu sou sagaz Eu sou MC de suporte Pra mim você é um bode MC de suporte Ninguém te suporta mais Rima o clichê Que cê quer O verso com o para Tô debaixo do seu pé Meu proche vai na sua cara É um bode 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 Esse é o momento Minha mão vai na sua cara Sua cara entra pra dentro Por isso Um bode Um bode Um bode A informação ela não é apenas flum Não é apenas flum Só que hoje cê sai mudo Ha 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 Não é apenas flum Mas calma que eu demonstro o conteúdo Ha ha Verso clichê que cês querem Hoje no verso consome Vai pôr minha cara pra dentro Maior que ou pior Tô me chame de Johnny Me chame de Johnny A Maria vai ter um paladar infantil Por isso mesmo que agora eu explico Que o rimu é por todo o Brasil Você é o Johnny Então na rima não avança Fica com a cara pra dentro Tá apanhando pra uma criança Que que? Que que? Então você calma que esse que é o procedimento Cê sabe que cê não demonstrou talento Ela até falou do bagulho de criança E de colocar minha cara pra dentro Você é chegada do Samuel Relaxa Só que você é escroto É chegada do Samuel Vem pra batalha com um delineado torto Nossa vou repetir rapidinho Que é o que faço o delineado do Samuel Fica com a cara pra dentro Quase uma pra acabar com o MC na frente Que acha que vai poder ganhar Só que infelizmente ele é incompetente Sabe porque que eu faço o verso diferente? Hoje suas pernas vai tremer na minha frente É um prazer oito preto na final Só que hoje o branco vai dar ré na sua mente Só que na batalha eu vi que você já deu falha Por isso tá pianinho Hoje você volta de cantinho Como que vai dar branco Sendo que eu sou blackout desde pequenininho Então meu mano Cê tem que entender Sabe na batalha O clima é de suspense Você falou que as minhas pernas vai tremer Eu nunca tremo as pernas pra MC Guarulhense Você é blackout desde pequenininho Mas tá tudo bem por um momento Só que eu não entendi esse argumento Que você foi embranquecendo e foi inqueform o tempo Não tem problema Tá tudo bem Mas cê sabe que eu faço meu free Antes de ter localidade Antes de ser Guarulhense A gente é um MC A gente é um MC Sim E de verdade hoje eu tô no fim Você até falou mano que ele embranqueceu Como assim o nego chucro? Não tem branco assim Só que de verdade eu vou matar Agora tá ligado cê pede pro Mauro Henrique Até porque meu mano é o tio do nego chucro E hoje cê acontece o quarteto dos nego chique Eu não quero saber quem é branco ou preto Eu quero saber quem de verdade fez o seu free Eu quero saber quem de verdade No dia que tava chorando Pegou o microfone e decidiu sorrir Eu quero saber quem tava correndo E não parou de correr mesmo quando foi cair Sabe porque que o meu nome mano é branquinho? Porque você é caneta Minha função é corrigir Yeah, yeah, yeah Uou, uou É sem corte Vocês não são tartaruga Mas não é destruidor O Basque é o roteirista E hoje seu filme acabou Isso não é fantasia Essa é a demanda Isso é coração entregado pela Fernanda É as tartaruga mesmo Seu Loki E a mais desacreditada Hoje é a Mim Vip da Ragnarok Mas não precisa citar o nome de uma pessoa que já faleceu Pra você ganhar só faz o seu verso mano Porque eu to fazendo o meu Já que você é tartaruga Ou seu arrombado Na guerra dos canudos Tartaruga morre engasgado O que é falecer? O que é morrer? Parceiro eu mudei a ideia de ganhar e perder Nós falamos da Fernanda Pois isso é exaltar Você quer conhecer a fé? Então olhe meu olhar! Para de querer surfar na tragédia Pra tentar ganhar a noite Eu concordo O desacreditado vai ser MVP da Ragnarok O desacreditado O que tava no chão Que não tem a mídia que merece Mesmo sendo o maior campeão Eu não posso falar de alguém Que faleceu É puro estou no destroço Só que é a minha vida Então eu quero Eu devo e posso Posso falar o que eu quiser Essa é a beleza Suja o mar Que quem te cobre é a Mãe Natureza Jamais Por isso que eu vou te falar Eu vejo isso no seu olhar E sei que a Fernanda te assiste de lá Mas aí Fernanda Você não entende o verso vagabundo? As suas Tartaruga ninja Estão usando o seu nome Pra ganhar nesse segundo Fernanda eu tudo posso Usamos o seu nome E você não usou o nosso Ou seja Eu sei que você deixou um legado É como Jesus Cristo Eu morri e está consumado ai 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 Agora contupado na final você vai ficar no chão Porque todo mundo podia analisar que você tá na contramão Você acabou de passar e não devia ter passado não Acabou de ganhar o terceiro round do carro Mandando um more round de vacilão Porque eu acabei de ver Jogando o corre do próprio irmão É da hora quando não é Você que tá sujando sua mão Ganhar uma batalha falando sobre monetização Depois dessa batalha vai criar o seu canal Porque aqui ninguém vai ver uma reação Porque o patrão vai ter que bater em você Tá ligado meu parceiro que você foi vacilão E agora é bom você aceitar que você se encontrou na maior situação É a maior boqueta da sua vida Que a sua alimentação é comer na minha mão Então pode vir que eu tô com fome Você é o vacilão Já que é o maior problema da minha vida É o quão rima a sua maior solução Então é isso mesmo que agora eu vou te bater Por isso agora mano sabe que você se depara Eu bato no jurado que fazia a reação Você assistiu aí e pegou o papel do cara É isso mesmo Analisando a batalha mano e vendo a minha punch Você já não se garante Por isso que agora mano eu vou mostrando que você é irrelevante Eu sou iniciante, te bato nesse instante Agora nem meu mano Por isso que eu sei e eu já vou avante Já que é pra analisar round do prato Todos eles são assim Tem só uma punch Mesma terminação Eu tenho uma fita do que você falando de matar ou de morrer E na verdade mano quando você ganha Geralmente tem uma pica na parela pra você Só que hoje isso não vai ter Por isso hoje nós conversa Eu cansei de perder em final E pela primeira vez é o dia que vice-versa É isso mesmo É bom eu estar no chão Pra olhar em volta e ver quem vai estender a mão É isso mesmo Falou que eu sou seu fã na entrobização Antes da batalha você também era meu fã Diferença que tu aqui me chamou de vacilão Você não é vacilão Só que agora mano Eu tô ouvindo que a fama subiu pra sua cabeça E já que a fama subiu pra sua cabeça A solução pra isso é sua cabeça na bandeja E tá bom eu vou te bater E você vai ver que eu sou muito bom também E na verdade meu mano quando vai rimando Vai ver que você nunca fez over-school Nem um beat-ball E na verdade Nada eu acabo com a sua vida Você é bom e eu sou bom também Você anda e sem pé e eu sou cabeça erguida Eu sou ótimo, sou completo E você é protótipo, mas é diferente Tá suave, você é meu amigo lá fora Aqui dentro você é meu oponente E não importa, eu vou acabar com você Tá ligado que a gente não erra Se tu tá na minha frente e eu tô de pente cheio Sai da linha de tiro, corre dessa guerra Porque você tá nessa final E se por acaso você moscar Semelhança com a batalha que também é sua final A final da sua vida Você não vai sair daqui E agora parece que não tá forte Acabei de fazer o neguinho de Moji Virar o cadáver da Zona Norte Ele tá matando a Zona Norte E por causa disso é sem queda de São Paulo Tá sem cara, eu transformei na Zona Morte Entenda isso, o que é a fita Por isso agora meu mano eu vou te bater Falou que eu sou bom e você é ótimo O super potente é o primeiro a descer Eu não sou o super potente Eu sou potente desde o pré Tá ligado que cê toma bala Não adianta cê vir com esse argumento A cara de São Paulo vai voltar sem cara Toda vez eu tenho que escutar isso Então agora eu vou te botar no gelo Eu tô sem cara, eu sou o estender man E quando cê olhar pra trás eu vou tá no super japonês Eu não sou o super japonês Eu não quero menos de assombração Eu te mando de volta pra onde venho É isso mesmo Você falando do potente desde o pré Agora eu tô com amor Aí gordão, cê tá perdendo um round Pode sacar a próxima do Salvador Não Você vai pra fila do SUS Cê vai mandar a rima de quem? Do Coel Vai mandar a conta do Santa Cruz Eu não me importo Cê falou de assombração Sabe que o rap nós conduz Eu não sou assombração Eu sou o que é assombração Pessoal, mas me para de uma luz Sabe que na verdade mano Sabe agora que eu sou favela Eu sou o que é assombração E o que é assombração Eu percebi que meu rap tem mais melanina que ela Por isso que eu sei Tá ligado, tá ligado, me mando Fala Santa Cruz Na verdade mano Cê perde a luz Pode vir assombração Que eu sou Black Jesus Eu sou a cara de São Paulo Não é isso que cê fala Cê tá jogando no meu gramado Você tem mais melanina Então bota a cara, Mr. M A que ganha quem tem mais rima Corre pra sua tabela pra antena Mandou mal Chegando atrasado Pro seu próprio funeral De boa E hoje deu boi Esses três agora eu vou matar E você eu mato depois Cala sua boca que eu vim pra diminuir Até porque na batida você vim pra se cumprir Você é fraco Aqui não vai subir Chega atrasado Mas na hora certa Pra matar o Lio V Que hora certa Mas eu vou provar que hoje é hora incerta É relógio, é ponteiro Quem diria Hoje tá fodido Eu não erro na pontaria Não é A gente também Por isso que eu Faço o verso e mando bem A gente pode perder Ganhando do Lio V Cê tá perdendo tempo Só de rima contra mim É Só de rima contra mim E você perde tempo De rima com o cavim Aí parceiro É sem demora Repé compromisso E nesse compromisso Eu não perco a hora Mas tá sem sorte Cê não perde a hora Que é a hora da sua morte Por isso mesmo Que essa é incensa 3 É atrasada Mas na hora certa Eu vou matar vocês Blá, 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 blá Eu componho Hora da sua morte Hora que eu piso em cima Do seu sonho Tá achando o que ser fudido Hoje eu amasso O chaveirinho favorito Piso em cima do meu sonho Tudo bem Eu sou ligeira Só assim pra dar um salto Na sua carreira Dá pra entender Então demonstro É o relógio do Ben 10 Pois ativei o bando monstro Tá improvisando Então ativa Quatro passos Cê leva Quatro porrada Aê Eu vou chegando Verso eu já fiz É que eu sou inteligente Eu tô no pique Do alien X Yeah, yeah, yeah Não entendi Mas tudo bem Que eu faço free Ele fala Quatro braços Não é inteligente Vai tomar no cu De quatro formas diferentes Relógio do Ben 10 XRL8 Sai correndo com seus pés Ativa o monstro Comigo cê não aguenta Vem com seus quatro braços Eu tenho a massa cinzenta Só que não tá usando Por isso mesmo Que agora cê tá apanhando Pra cê não entender Que você tá sem sorte Nós quatro se uniu E juntamos o Megazort Ai, 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 ai Ei Black Panther Essa batalha não é nova Cê perdi pra mim Desde o Ana Rosa Por isso que A situação já fica gostosa Você acha que é bom Mas Eu já matei o flow de Bumpep em 2020 Toda vez que você me trova Mano, cê toma uma surra Para, Alevinsky Você é fraco parceiro Ih, eu não tô entendendo A batalha começou Esse cara se doendo Tá batido, eu tô perdendo Hoje cê tá se fodendo Poderá o caralho Quando é leão Você sai correndo Vai deixar, pai Vem geral, vem ver Vem, vai, vem 3, 2, 1 Levinsky Hoje na noite eu vou te bater Quando o Bandeira cantar Esse hiena vai correr Cê fala de leão Mas eu te matei no palco O leão sou eu porque minha juba tá pro alto Você tá perdendo Fez esse seu flow cansado só desenvolvendo Por isso eu faço rima, não se esqueça E quando o Black Potter rima, a plateia bate cabeça Vai deixar? Tá suave, tá suave, tá suave, mano Ele quando rima, chega na batida e faz assim Parece o Schuller falando, vem gritar pra mim Só que na minha batida, escutei o Marechão Não preciso pedir barulho, eles fazem porque é real Eles só sabem que é real, eu tô no instrumental Por isso nessa fase, você vai passar mal Você fala que eu sou Schuller no momento Porque aqui é o rei de Wakanda, o rei do entretenimento Quero que se foda Esse que é o baile Você pode ter certeza, maluquinho, agora eu vou rimando Se quiser eu posso rimar até em braile Porque na batida você não faz nenhum detalhe Ei porra nenhuma, eu sou a rainha do freestyle Não, você não é a rainha do freestyle Você é a rainha que só toma punchline Porque você não tem rima no Hebron Aqui tá o rei de Wakanda com o rei do speedflop Mas, tá ligado, maluquinho, agora eu vou rimar no Donaçu Que na batida pode ser terceira, maluquinho e você que tá panguando Até porque na minha frente você é menino Quer vir com o speedflop, deveria ter chamado Lino Então vem comigo, tá ligado, meu maluquinho Eu já chego rimando, agora eu vou te bater Você se é levada, com certeza, improvisada Com certeza eu vim te bater Você falou do Lino, não tem improvisada A rainha do Tio Lala na minha frente não é nada Aaaaaaah, Fê São só dois trilhos do flow Mas calma que eu te enxerrei pra reto no preço Eu faço a clima, cê sabe, vou esclarecer Sem maldade, cê vai se fuder Primeiro lugar de Guarulho, o JP emprego No segundo lugar, Barreto e Doprê Barreto e Doprê Eles não ganham do Man of the crowd É que cê sabe que eles não pegam esse round Até porque o seu verso é fraude Percebam o fundo, só você que esclare A gente também sabe, ensinou O JP agora te ensinou Quando o JP rima na base e te brinca da frase O JP te lesionou Mano, ele é o que machucou Olha o pelo dela cantando Olha o black dele pro alto Igual meu cabelo é diferenciado Vários cabelos O black ignora muita gente Mas calma que vocês não batem de frente Nunca Eles nunca batem de frente Porque não é oponente O black ignora muita gente 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 Mas entendo como Matos famosos na noite Você já sabe que esse é Big Shop Ele falou de bote de cabelo Esse moleque aqui é meu amigo Eu tô ligado que eu não sou barbeiro A barbaridade que eu faço contigo Ei, eu também Vem aqui moleque que eu sou rei Cê falou que tudo que sabe Mano, eu que te ensinei Ele ensina tudo que sabe Pra mim sair do distorço Eu sou tão amigo Que eu vou te ensinar Até o que eu não posso Isso é amizade de verdade Eu não sei Mas eu sei que nós é da quebrada Eu entendo Sai da frente Eu não colho Eu não vai ver sua cara Sabe por que que eu faço a levada? Cê tá ligada que me levada? Eu não te ensinei tudo que eu sei Por isso que não sabe de nada Pais Sabe de nada Que eu já sou baixo Que o beat te bate Tipo o breakout da gringa Tipo o beat ou sabais Calma que a barra já acabou Você já sabe que é sem conflito Gente, se eu sou bom no blow Reclama com o DJ Mas não comigo Tando no chamoel Esse MC que é arrombado Fala uns bagulho na batalha Sabota os delineados Parece aqueles mano que fala Adoro o rap Pega uma viagem Rapaziada do condom ouve sempre Descanse e faz sacanagem Senta lá no cu Cê tá ligado né mano Agora eu falo pra tu Mano foi viva sem zum 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 Eu te mando pra te botar na cu No sul Para o sul Cê tá ligado Mano na improvisação Que nem na primeira batalha Você não aguenta curta a vida Eu chamo seu irmão Então pera Cê tá ligado né meu mano Eu chego o ritmo com o domínio Enquanto o samu é do baile O samu é do condomínio Ai Boa Como Similar Principal o Worth pro betrayal Meus são vir violentantes Sou foda Olha o Tavi Mano Eu sou o fodão Claro Mano que se eu Tavi Mano os são vir refriger Vou comprar To richest No condomínio T disinfect Out functionality Sabe, mano, que eu faço um frio Tudo bem, cê não manda bem Era melhor rima pro Luvin Só que, meu mano, agora Sabe que eu faço um verso o dia inteiro O Luvin tem flow, médica rima O Davi só tem dinheiro Mas não bato nem mano, não é financeiro É batalha de rima Você falou que você é bom no trap Você faz trap só pra pegar mina Calma, mano, que agora eu rimo Porque a sua rima, ela renega O Davi rima só pra pegar mina Então responde, porque ainda não pega? 3-0, 3-0 Eu tô te encarando, eu quero ver você responder Eu respondo Sabe que esse é o compromisso Não falei que cê era aqui Eu só sento acostumado até com isso Mas no final de tudo, na tia O Davi que tá prontinha Já arranca a sua garganta Aí, parceiro, deixa eu explicar Eu sou a mãe nas batalhas Um novo filho pra educar Por isso que agora eu te bando no seu lugar Cê pode olhar na minha frente Depois já cê falou que o luxo é um prédio Olha o que cê fala O João, seu pai, te traz aqui nessa batalha Meu pai, te traz aqui no compromisso Quando eu tinha a sua idade Meu parceiro não sabe o que é isso Sabe por que eu vou com calma Talvez se tivesse um paisaginho Eu tinha entendido os calma Tinha feito isso com a alma E não diria para você chegar aqui E rimar com calma Filho, eu sei que cê rimar bem Eu não tô criticando, mano Ou a sua pose Nem a sua idade, nem a sua pose Mas cê vai conhecer meu título Antes de completar 12 Saudade de colar e ser gostoso de rimar E ser gostoso de assistir Acho que foi a primeira batalha nesse ano E que engraçado a gente já tá em novembro Mano, é o mês 11 Eu não quero a medalha de bronze Eu quero ter prata ou ouro por todos os membros Não, não quero somente o objeto, não Eu também não quero só ter o meu objetivo Eu quero conseguir conciliar as batalhas grandiosas que acontecem Mas também os meus motivos Por isso que ainda tô aqui Por isso que antes do JP vem MC E pra que as grandes batalhas tenham existência É necessário que as pequenas precisem coexistir Ou existir aqui ainda Eu decodifiquei um ataque, será que você desvenda? Eu não sei se sua rima é linda Mas eu me sinto Will Smith, mas não vou falar que sou uma lenda Sou uma lenda ao vivo, não uma história urbana Uma história bacana pra cê ler toda semana Bem antes de dormir cê vai ler o MC E pensar que eu sou um monstro debaixo da sua cama Aê, cê tá achando que cê é um monstro debaixo da minha cama? O foda do argumento é cê achar que sua história é de um diário de um detento Quando ela é de um banana Aê meu mano, cê sabe que você falou até certo Eu te digo que você fez um argumento As batalhas pequenas são pequenas batalhas Mas são grandes aos olhos do movimento E é isso que eu prego, é muito além de ego Você falou que eu sou um carro que você chuta da estrada Eu já sou diferente, me inspirei em outra gente Por isso que eu sou outra parada Você não quer a prata e o ouro nos seus membros Mas vários querem prata e o ouro no seu pódio Você me chuta da estrada Eu sou relâmpago, uma queen Te encurro pra linha O amor sempre vence o ódio É desse jeito E é dessa forma que eu sempre aprendi É uma batalha boa realmente, mano Mas o meu bote nunca foi de sucuri Porque a batalha é lá, é tete a tete E eu sempre respeito quem já esteve aqui É gostoso de assistir e é gostoso de rimar Mas vê se é gostoso a sola do outro MC Se inscreva no canal, ativa o sininho Deixa o like, agradeço você de coração Pelo apoio, pelo carinho Todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal Irmã, eu sou o HD, rapaziadinha Deixa o like, se inscreva no canal Ativa o sininho Deixa nos comentários o que achou do vídeo O que achou do tema Tamo junto, é nóis Vídeo novo todos os dias Aqui no canal Irmã, eu sou o HD Falou!